A ideia foi pensada com o CEMFIP, com a Câmara Municipal do Jardim de Valdeiros e com a CIMA Autominho. Nós queríamos misturar um pouco este conteúdo para as pessoas perceberem que é possível existir ou coexistir a educação com a parte dos videojogos. Neste momento o balanço é muito positivo, nós tivemos três dias com o público sempre a aderirem às atividades, de forma geral correu tudo dentro das expectativas, que era aquilo que nós queríamos, é a primeira edição e por isso eu acho que correu muito bem. Nós tínhamos o nosso cartaz programado com atividades de gaming, faltávamos as estrelas e então nós fizemos o convite e ainda bem que a LPCS e a LPLO puderam cá estar, que foi muito importante para nós. Ter estas iniciativas numa cidade como esta de Arcos Balbês, para dar conhecimento do mundo do eSport a estas cidades mais pequenas, para dar mais conhecimento às pessoas que isto é uma forma de viver, um modo de vida e acho que todas as cidades em Portugal deviam ter a mesma iniciativa para dar a conhecer seriamente o que é que é isto dos videojogos, os eSportes em si. A experiência dos chamados foi incrível, conseguimos juntar os dois mundos, o League of Legends com o CS, metemos comentadores de LOL, metemos o público a meio do cast a fazer de casters, pessoas que não percebiam nada do CS e muito menos do mapa, que nem nós percebíamos, conseguimos chegar no mapa que foi a primeira vez para toda a gente, eu sei que estava para aí com 20 rondas de jogadas e ainda tínhamos pessoal a perguntar assim, onde é que eu estou? Tivemos malta a cair do prédio, porque no Vertigo podes cair do mapa, foi uma experiência muito engraçada, eu acho que foi muito bem conseguido e acho que devia-se apostar mais nisto. O Show Match, eu nunca tinha feito casso e o primeiro casso que vou fazer é de CS, foi uma experiência muito enriquecedora, provavelmente para mim e não para os outros, porque se eu estava a pensar que tinha uma carreira em CS GO, acho que não tenho, destruí-a completamente no primeiro minuto, mas foi muito divertido em conjunto com o Pomo Nucar, ele lá me deu ali assim uns toquezinhos, ajudou-me ali um bocadinho, é um ambiente muito divertido, acho que é para repetir. Sonho que um dia isto seja tão grande como o futebol em Portugal, tenho grandes esperanças que isso possa acontecer, por isso é continuar a acreditar e continuar a fazer este tipo de eventos. Agradeço a toda a gente, a toda a hora, sempre que saem de casa para tentar tirar uma foto comigo ou trocar duas palavras comigo, isto é sempre gratificante para mim e que continuem a apoiar. Decentralizar um evento da área de gaming, da área do G-Sports com este tipo de conteúdo não é fácil. Nós sabíamos que era um desafio muito grande, mas ao mesmo tempo nós tivemos uma adesão muito boa do nosso público e foi por isso também que decidimos fazer esta aposta e garantir já a edição do próximo ano.